A vontade de participar deste projeto Veio também através do incentivo da escola Para montar o fio a gente tem que conhecer o ambiente A gente achou interessante quando a diretora passou na sala Explicando sobre o que ia acontecer, como que ia ser A gente se interessou e acabou decidindo participar Quem são vocês e foram aonde vão? Foi dada uma capacitação para os diretores Então foi convidado o coordenador da escola Mais um professor, que poderia ser de arte Ou qualquer outra área que se interessasse por cinema Então eu tive uma capacitação no período da manhã Com mais ou menos 60 pessoas E na parte da tarde com mais 60 E aí esse convidado ficou por dentro de como aconteceria o projeto As fontes de pesquisa foram os próprios vídeos Que eu dei na caixa, no kit de cinema Peguei alguns vídeos dali para poder estar fazendo orientação Muita pesquisa em internet, né, sobre o taumatrópico, brinquedos ópticos Youtube, eu achei muito vídeo bacana Sobre vídeos, sobre a história do cinema Assim que terminou a capacitação As escolas ficaram enlouquecidas querendo participar do projeto Vamos tentar fazer o máximo da nossa amizade Prevalecer sempre Curtindo a vida De uma maneira saudável O tema amizade foi escolhido Porque era uma coisa que a gente estava vivenciando no momento E que todas as pessoas passam por isso Na vida A amizade tem que ter humildade Tem que ter sinceridade E também muita confiança Parceria principalmente Através de uma amizade fazer novas amizades Vamos logo, gente Não tem nada a gente Isso vai ser a melhor Melhor! Não viemos aqui atrás de novas aberturas O maior desafio foi montar o tema Nós solucionamos com as três palavras-chave Que foi a bruxa, a fada e as índias Daí foi surgindo o décimo de ideia E foi que deu o nosso roteiro Com esse filme eu ganhei novas amizades Ganhei experiência Porque eu nunca imaginei que eu ia fazer um filme Os alunos mudaram a relação ao diálogo Comportamento em sala de aula Uns começaram a ajudar o outro Eu aprendi a me importar com as pessoas, né? Conviver com pessoas que eu não conversava Com pessoas diferentes Com opiniões diferentes Superação, acho que você vencer limites Bicicletas, acho que foi uma das fronteiras que eu tive que derrubar E saber que eu fui além O Cinearte veio dessa paixão que eu tenho pelo cinema Da importância que eu sei que ele pode trazer para o aluno Entre várias coisas, acho que ele pode abrir um leque de possibilidades para o aluno Então pensando nessa possibilidade eu falei Eu vou fazer um festival de cinema onde os alunos possam estar envolvidos Não só como espectadores, né? Não só como assistir um filme, debater ou dar opiniões Mas produziram o filme, né? Eu tinha um professor que ele me fez me apaixonar pelo cinema E eu falei, vou procurar o professor Claudemir E aí ele me deu várias dicas de como montar um festival de cinema Ele me arrumou três jurados Que fizeram uma avaliação desses trabalhos E ele me ajudou o tempo todo O projeto em si, ele foi necessário para que os alunos pesquisassem em todas as áreas Eles aprenderam a associar o que eles aprendiam de sala de aula com a realidade aí fora Todo projeto que é desenvolvido, acho que dentro de uma oficina pedagógica Eu acho que o grande intuito é alcançar o aluno Sempre na melhora da qualidade de ensino do aluno Fiquei 20 anos para a escola Vou fazer faculdade de Direito Em 2003 eu voltei a estudar novamente Quero fazer a sua juíza Firmir matrícula e estou aqui até hoje Nós temos uma supervisora aqui Aí ela chegou para mim, olha, eu tenho um irmão que é ator Eu falei, que legal Será que ele poderia vir dar uma palavrinha com os alunos no dia da premiação? No dia da apresentação O Júlio Lopes apareceu, acho que 10 minutos antes de começar o festival O pessoal ficou louco, né? Porque, meu Deus, o ator está aí, vamos conversar com ele Ficou acho que mais de uma hora conversando com os alunos Foi muito legal O regulamento, ele era bem claro O primeiro critério era que fossem todos os alunos O segundo critério é que eles seguissem o padrão Então, o documentário, a ficção e a aventura Cada um tinha uma função dentro do trabalho O critério do jurado foi, em primeiro lugar, o tempo O tempo determinado pelo regulamento O filme tem 10 minutos fechados, 5 minutos para making off Direção também foi um dos critérios que foi abordado Criação de arte A premiação também do primeiro ao terceiro lugar Ficou bem especificado que seria dessa maneira Prazo de entrega dos trabalhos E aí cada jurado assistiu e foi dando a sua nota, a sua avaliação Eles sabiam o que eles tinham que fazer A data que iriam ter que entregar O prazo para poder estar fazendo o trabalho Prazo para poder estar pedindo ajuda na diretoria, né? Caso precisassem Tem que ter um professor acompanhando a turma Para tirar dúvida, para orientar Foi uma chuva, sol, foram na minha casa Correu atrás de um espaço físico Foi muito legal Só tenho a agradecer essa sala E o trabalho de vocês Está muito bonito Parabéns E a gente vai continuar com esse trabalho por muito tempo O primeiro de tudo é que a gente conseguiu superar as dificuldades, né? Muito bom desafio Daquela angústia, né? De você falar Será que nós vamos conseguir? Será que nós somos capazes? E vimos que os nossos alunos Eles têm uma capacidade tremenda Todos os professores se envolveram bastante Estavam sempre ali Ajudando a gente E o professor foi explicando pra gente Como a gente tinha que fazer Como montar um filme O professor deve se envolver Que é a figura chave ali, né? Para descobrir os talentos 20 escolas finalizaram os trabalhos Se entregaram Uma caixinha Uma criação de uma capa, né? Que tivesse a ver com o tema Mais a sinopse no verso Aqui também vocês não têm água, encarada? Não Nossa conversa é sobre Falta de saneamento básico Falta de infraestrutura E a grande maioria optou Por falar do seu bairro Da sua região Dos seus eixos ali Mais próximos E dentro da ficção e aventura Foi abordado O homossexualismo Foi abordado Sobre drogas Sobre gravidez Então um tema também bem diversificado Muito dentro da realidade deles Cala, cala, você tem que esconder O Nando me falou que vai nunca te matar Ai, meu Deus, o que eu faço? A Ju vai me ajudar Ju, me ajuda Eu não quero me matar Calma, cara Eu vou te ajudar Esse resultado Ele fez com que nós Enxergássemos a nossa capacidade De trabalhar em equipe De estarmos inovando sempre De sabermos o quanto é importante Acreditarmos em nossos alunos Em nossos professores Daqui pra frente A gente vai participar de tudo Muitas pessoas não acreditavam Que a gente conseguiria ganhar E mostrar pra todo mundo Que o que a gente fez Deu certo Que todo o esforço Todo o trabalho que a gente teve Deu tudo certo A gente venceu Foi muito bom Não dá pra explicar Em poucas palavras O ganho que a escola tem Com projetos como esse Pros alunos que participam Desse projeto O desenvolvimento do trabalho O processo de criação Ficou aquele gostinho De quero mais A pessoa já tá louca Ligando, querendo saber Quando vai começar Quais serão os temas Do Cinearte 2010